Verstappen vence na Espanha após abandono de Leclerc Leclerclerc e é novo líder do Mundial. Monegasco liderava a corrida com larga vantagem, mas motor perdeu potência e ele foi obrigado a abandonar, dando a vitória e a liderança do Mundial para o rival holandês. O holandês Max Verstappen venceu o grande prêmio da Espanha de Fórmula 1 depois de ver o rival Charles Leclerc Leclerc, quando liderava com 15S de vantagem, abandonar a corrida com problemas no motor. Sérgio Pérez, em segundo, e George Russell, em terceiro, completaram o pódio. Confira a classificação da temporada 2022 da F1. Max anotou mais 25 pontos com a vitória, chegando ao somatório de 110,6 a mais que o segundo colocado Leclerc Leclerc. Zerado na corrida, o Monegasco fica com 104 pontos. Sérgio Pérez é terceiro com 85, após terminar em segundo, e fazer a volta mais rápida. A RBR também levou a melhor entre os construtores. Depois de abrir a corrida seis pontos atrás da Ferrari, a escuderia austríaca disparou na ponta com a dobradinha, indo a 201 totais. Os pilotos da Mercedes foram também grandes protagonistas da corrida. George Russell se garantiu no pódio, e travou duras batalhas com as duas RDN. Já Hamilton terminou em quinto depois de sofrer um toque de Magnussi na largada, e cair para a última posição. Sim. . . . . Legenda por Sônia Ruberti